E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, quero agradecer a Deus, né, por me conceder mais um dia, graças a Deus Glória a Deus de estar aqui hoje No meio dessas águas, né, gravando essas imagens pra vocês Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, né Agora são as 13 horas e 18 minutos Sexta-feira Chegando mais um final de semana aí, né Quero agradecer aí a todos vocês inscritos do nosso canal A todos vocês contribuindo, que vêm contribuindo com a despesa de meu trabalho Que Deus abençoe a cada um de vocês Quero agradecer também a cada um de vocês que tá, que se inscreveu, né No canal de meu filho, de José Wesley Quero convidar você também que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal No Erivando Aventuras e Pescaria E no canal de José Wesley Vou deixar o link do canal dele, pessoal, no topo dos comentários fixados E no primeiro comentário fixado vai ficar o link do canal dele Se vocês puderem dar uma força a ele aí Fico muito grato, agradeço a vocês A cada um de vocês que se inscrever, assistir os vídeos dele também Deixar o like no nosso vídeo pra fortalecer nosso canal, né Ele tá muito feliz, pessoal Esse canal dele, ele iniciou, tá com um bocado de dias Mas ele tinha desanimado, né, porque não tava conseguindo inscrito Mas como eu comecei a pedir a vocês que contribuíssem, né Se inscrevessem no canal dele Ele tá muito feliz E eu também, pessoal Qual é o pai que não quer ver o filho feliz, né E graças a Deus, agradeço mais uma vez a Deus E segundo a vocês que já se inscreveram E convido a vocês que não se inscreveram ainda Se inscrevam em nosso canal, né No Erivando Aventuras e Pescaria E no canal do meu filho José Wesley Aí vim aqui hoje, pessoal Gravo essas imagens pra vocês Mas nunca eu tinha gravado umas imagens pra vocês Como vocês estão vendo aí, ó Aqui em frente é a ilha Vocês observam aí dos dois lados aí Que a água passa do lado esquerdo e do lado direito Do lado esquerdo aqui é mais estreita a água A serra aqui fica mais próxima Mas do lado direito aqui, pessoal O mar d'água é lindo, viu O mar d'água é lindo Muito linda aqui a barragem de Atalho Como vocês estão vendo aí, ó Eu vou passar pelo lado direito Como vocês estão vendo aí Eu tô bem próximo aqui já da Se aproximando da ilha aqui Vou me aproximar mais um pouco Pra vocês não ficarem com dúvida E ver essa grande ilha que tem aqui, pessoal Essa ilha Desde a construção da barragem de Atalho Que gerou essa ilha aí Toda vida aí foi uma ilha Como vocês estão vendo aí E aqui do meu lado direito Onde eu vou fazer a volta em torno dela aí Dá pra vocês verem aí O mar d'água aí Quando a gente sair lá do outro lado dela Pegar a parte final dela lá Esse sentido que a gente vai Aí a gente vê o volume da água da barragem de Jatê Ontem, como eu mostrei no vídeo pra vocês, né Não deu pra gente vir O acesso, como eu falei pra vocês É muito complicado, pessoal É muito escorregadio chovendo Mas a chuva é importante também, né, pessoal Como vocês sabem A chuva é muito importante Principalmente aqui pra nós Da região Nordeste Dos estados aqui Ceará, Paraíba, Pernambuco Rio Grande do Norte Bahia Enfim Maranhão Enfim Todo Nordeste, né São nove estados do Nordeste Se eu não estiver enganado E a chuva é muito importante Pra cá Como vocês sabem É uma região seca, né A região Nordeste E a gente depende muito das chuvas Que Deus mande chuva Então quero agradecer aí a Deus Mais uma vez Porque graças a Deus Tá chovendo, né Começou a chuva aqui no nosso sertão Aqui a gente chama de inverno Esse tempo chuvoso aqui A gente chama de inverno Pra nós aqui O inverno é uma estação do ano Que pra região sul É diferente, né, pessoal Mas aqui pra nós Nessa estação do ano aqui Que começa a chuva aqui no Do final do ano Pro início do outro Aí nós chama de inverno Chama um inverno bom Quando chove muito Quando chove pouco Chama um inverno ruim É um inverno fraco Mas enfim Deus é quem sabe fazer as coisas dele Nós não podemos discutir O que Deus faz é bem feito Nós é quem não sabemos de nada E hoje Deu pra mim vir, pessoal Ontem Aquela chuva foi pegando mais O município de Brejo Santo Aqui no município de Jardim Principalmente aqui próximo Da barragem de Atalho Não choveu A chuva foi muito pouca Muito pouca mesmo Mas o pouco com Deus é muito E dá pra vocês observarem A vegetação como tá, né Com as poucas chuvas Que já deu aqui A vegetação tá a coisa Mais linda do mundo Bem verdinha, pessoal A natureza A coisa de Deus É muito bem feita Aí hoje eu resolvi Vim aqui no meio das águas, né Gravar essas imagens pra vocês A gente já tava com saudade Né, pessoal De ver esse lindo mar d'água Aqui da barragem de Atalho A chegada das águas Da transposição Não sei se a EB3 Já religaram ela E aí, pessoal Vou falar a verdade pra vocês É muito complicado Essa Essa EB3 Passou um bocado de dia desligada Ligaram Um pouco o dia Já desligado de novo Não sei se ligaram hoje, né Mas até ontem Na hora que nosso amigo João Alfredo Raio X do Sertão Foi lá Tava desligada, pessoal Então espero que eles liguem logo Essas EB3 Esses consertos do canal Do emergencial, né Que vai levar água Pro riacho seco Pedir que resolvam logo Esses problemas E agilizar essas águas, minha gente Porque É complicado A gente fica sem entender Sem entender mesmo Já saímos do ano de 2020 Né Já estamos em janeiro de 2021 Hoje é 22 de janeiro E as águas Não saíram do município de Jati ainda Pessoal As águas não saíram do município de Jati ainda Como vocês sabem, né Que a primeira barragem a receber água Foi a barragem de Jati Infelizmente teve aquele problema Cortaram o vertedouro Que era pra essas águas desenvolverem Aí estamos aqui na barragem de Atalho Tem bastante água Realmente Mas como vocês sabem aí Que a barragem de Atalho 90% dela é município de Jati, né E tem muitas barragens, pessoal Muitas barragens pra chegar daqui Até Rio Grande do Norte Paraíba, né Aí só no município de Brejo Santo Tem 10% dessa de Atalho Aí tem barragem de porcos Canabrava, Cipó Boi 1 e Boi 2 São 4 barragens, pessoal São muito grandes E se for nesse Andar da carruagem Que tem essas águas aqui da transposição Sei não se essa água chega na Paraíba Daqui pro final desse ano não, viu, pessoal Provavelmente não vai chegar Quando eu comecei a postar o vídeo Me perguntaram aí nos comentários Quanto tempo eu achava Que ia passar pra encher essa barragem de Atalho Eu falei 90 dias Quando começou a encher Diz, você errou feio, hein Não vai 60 dias tá cheio Graças a Deus Deus ajuda que seja assim Mas Tá se aproximando, pessoal Dos 90 dias Tá se aproximando Falta menos de 15 dias, viu O prazo que eu disse E nesse rojão aí Que eu não sei o que é que acontece Peço até perdão aí Desculpa Geralmente essa EB3 Em vez em quando tá desligada, né Cinturão das águas Canal emergencial Concerto no canal, né O amigo Filinto Mostrou um vídeo E tá complicado, pessoal Tá complicado Tá complicado, mas vamos pedir a Deus Que Ele tome as providências E controle essas águas E solta essas águas a todo vapor Pra que o pessoal Seja beneficiado Vamos agir Vamos botar pra andar, né Tanto o Cinturão das águas Como essa Transposição aqui, né Das barragem Vamos pedir pra controlar aí E botar essas águas pra andar E vocês, pessoal Que tão assistindo esse vídeo aí Pode comentar Pode comentar Comenta aí o que é que vocês acham Vamos comentar E pode ficar à vontade Comenta, compartilha esses vídeos Nas redes sociais Em Facebook WhatsApp Instagram Fica à vontade O canal é nosso O canal não é meu, não Olha aí, pessoal Saímos fora da ilha E aqui é o sentido Da barragem de Jati Que tá vindo as águas Da barragem de Jati Lindo mar d'água aí Como vocês estão vendo, né Aquela ilha Que tinha aqui no meio Tem só umas foinhas Do pé de pau ali Descoberta, né Daquele último pé de pau Que tinha E do meu lado esquerdo aqui Ficou só a saudade, né Do nosso herói do atalho É a ilha dele A água já tá bem Alta, né, pessoal Como vocês Tão vendo aí Olha aí como é que tá Subiu bastante, pessoal A água aqui na ilha Onde era o herói do atalho, né Se ele tivesse aí O negócio tava feio Porque Alimento pra ele Não tinha não, pessoal Como vocês estão vendo aí, ó Tem essas folhas verdes aí Mas aí é mameleiro E eu acredito Ele, quer dizer Que a fome É, faz tudo, né Ele poderia comer Mas Tava numa situação feia Aí, mas Graças a Deus Seu Lê Tá tomando de conta dele Ele tá no cercado, pessoal E não tem como Por enquanto Eu gravar um vídeo com ele Porque o cercado Que ele tá É meio distante Da casa de Seu Lê E o acesso lá Também é ruim Mas na hora Que eu tiver uma oportunidade Eu vou gravar um vídeo Com ele E mostrar pra vocês E aí dá pra vocês ver O pezinho de voadeiro lá, ó Quando ele ficava lá Quando a gente colocava A comida pra ele E restou só saudade E com felicidade, né Agora, pessoal Vamos Voltando aqui Eu voltei as escalas Pra gente ver o volume Que tá lá, né Nas escalas Aí, chegando lá Eu Finalizo o vídeo Pra vocês Nas escalas Lembrando a vocês, pessoal Eu não Não sou de gravar vídeo Num dia Pra tá postando, né Mas hoje eu vou gravar Uns vídeos Vou finalizar isso aqui Lá nas escalas E vou gravar mais uns vídeos Pra vocês Verem como é que tá As águas lá na chegada Do vertedouro A saída da audutora lá Vou gravar mais dois vídeos Esse e mais dois Pra postar pra vocês amanhã Pra vocês verem como é que tá E não chovendo Amanhã, se Deus quiser Eu retorno aqui Pra gente ver O volume que aumentou, né Antes de ontem Quando eu gravei o vídeo Tava com dois centímetros Na Estaca dezoito, né Ou, perdão Na estaca oito Da cota Quatrocentos e vinte e três Se eu não estiver enganado Mas eu acho que acredito que é A estaca oito A cota é a quatrocentos e vinte e três E tava com dois centímetros A água subindo na estaca oito Já tava com dois centímetros Assista o vídeo aí Até o final Deixa o like Pra fortalecer o canal E vamos até as escalas Valeu Acompanha aí Vamos até lá E aí, pessoal Estamos chegando Chegamos aqui nas escalas Como vocês podem ver Aqui nós Estamos Na quatro, né Da cota Quatrocentos e vinte e sete As águas Tá subindo, pessoal Tá subindo Se religarem a EB3, né Se não já Religarem Eu não sei informar pra vocês Até ontem Tava desligada, né Porque nosso amigo Raio X Mostrou o vídeo Mas Por o que eu tô vendo Subiu bastante, pessoal Subiu bastante Vamos conferir aqui, né Antes de ontem Tava com dois centímetros Tá certo Aí, pessoal Antes de ontem Tava com dois centímetros, né Como eu gravei o vídeo Mostrei pra vocês A nove Até que, enfim Ficou submersa, né E aqui nós estamos Com dezoito centímetros Na oito Da cota Quatrocentos e vinte e três, né O nível Acima do Nível do mar, né Como vocês estão vendo aí Aí, ó E a nove E a nove Não sei se dá pra vocês ver Lá no fundo das imagens Só a sombrinha dela na água A água tá balançando um pouco Não dá pra gente ver E tá nublado, né Mas Ainda dá pra ver a sombrinha dela lá Vou puxar mais um zoom aqui A sombrinha dela lá Bastaca nove, né Até que, enfim Se cobriu Ficou submersa, né E aqui tá com dezoito centímetros Pessoal Vou deixar aqui Bem próximo aqui pra vocês ver, ó Pra que vocês não fiquem com dúvida Dezoito centímetros Quase dezenove, ó A água tá balançando um pouco Mas não dá pra vocês ficar com dúvida Pessoal Vou terminando esse vídeo por aqui Vocês fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Lembrando a hora, ó São Às 14 horas 35 minutos Dia 22 de janeiro De 2021 Que Deus abençoe A cada um de vocês E um bom final de semana Pra todos E um bom final de semana